Hoje, as empresas e organizações e os produtos que elas produzem precisam ser certificados em conformidade com novos padrões para serem competitivos e sustentáveis em um ambiente de constante mudança com novas regulamentações, demandas da cadeia de suprimentos, inovações na produção e pressão pela descarbonização. O RINE é uma empresa global de teste, inspeção, certificação e classificação, estabelecida com uma ampla gama de acreditações e know-how em todo o mundo. De segurança cibernética à proteção de dados da nuvem. Há novas tecnologias e soluções de sustentabilidade. Temos a maior equipe global de verificação e validação de projetos de crédito de carbono para ajudar os clientes a acessarem os mercados de transferência e troca que procuram. Oferecemos uma gama de soluções de treinamento para atender as necessidades dos nossos clientes, desde auditoria, certificação, normas e sistema de gestão, por meio de soluções personalizadas ou prontas para uso. Você pode nos encontrar em São Paulo, Nova Lima, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Miami, Houston, Montreal, Vancouver, com especialistas remotos e muitos outros locais. Somos uma equipe de especialistas e auditores em gestão de risco e sustentabilidade, que podem apoiar totalmente as necessidades locais e regionais, por meio de entrega local e remota em inglês, francês, português e espanhol. Estamos prontos para assumir qualquer projeto em qualquer lugar, tornando possível o que parece impossível. Contacte-nos por meio de nossa página da internet, para ver como podemos ajudar e apoiar as suas necessidades de certificação e sustentabilidade.